Se o termo graças, olha aqui, graças, fosse substituído por devido, 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 maravilha. E ainda, se os termos tecnologia e forma estivessem no plural, estaria correto o que se indica na alternativa. Então, graças à tecnologia, substituindo, devido, as, com crase, tecnologias, e as, com crase, formas. Pronto, resolvida a questão, gente, resolvida a questão. Viu aqui? Fragmentação com convicção. Eu enxuguei a questão, eu resumi, eu fragmentei a questão com convicção. Graças, rege a preposição a. Devido, rege a preposição a. Então, se eu colocar tecnologias, plural, e formas, plural, haverá as, com sinal de crase, as, formas, as, tecnologias. As, tecnologias, as, formas. Logo, vamos lá, eliminando. Opção A está fora. Opção B está fora. Opção C está fora. Opção E está fora. E a solução do nosso problema está na opção D. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá, bonitinho, para você. Depois, você vai levar o curso de matemática para a PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Está legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPPE, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte, tira dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1, um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática, com 232 questões. Bônus 2, 10 simulados, com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, isso é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359, por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou, a vista no valor de 3,27. Perdão. Ou, a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou, a vista no valor de 327. Todas no valor de 30,76. Obrigado.